As doses de Coronavac para crianças devem chegar a Londrina nos próximos dias. Atualmente, o município está vacinando o público a partir de 8 anos e vem registrando aumento na procura. Luciane, Luciane Miazac, ao vivo, quantas crianças já foram vacinadas contra a Covid? Para a gente ter uma noção do que os pais estão pensando sobre essa vacinação. Oi, Diogo. Segundo o levantamento divulgado agora pela manhã pela Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 3 mil crianças já foram vacinadas em Londrina contra a Covid. Na última quarta-feira, o município liberou mais 4 mil vagas para vacinação, a liberação, aquela autorização para agendamento para crianças também receberem a dose da vacina. A gente estava comentando aí, já faz um tempinho, dessa baixa procura dos adultos pela vacina. Lembra? O município estava quase caçando o pessoal aí que não estava indo atrás da segunda dose e nem da dose de reforço. Pois é, se pelo menos aí isso teve uma consequência, digamos, positiva, esse aumento de casos que a gente vem registrando, aumento da taxa de ocupação nos hospitais e também aí, né, a variante, ômicron e tudo mais. A boa notícia, nesse sentido pelo menos, é que aumentou a procura pela vacina. Vamos ouvir então o que disse o secretário de saúde, Felipe Machado. O que tem nos chamado a atenção é a melhora no sentido da procura dos pais e responsáveis pela vacina das crianças. As vagas que nós temos exclusivas lá no centro de imunização da Zona Norte, algo em torno de 680 por dia, já foram preenchidas até o próximo sábado. Há algumas vagas para o domingo e para a segunda. A gente sempre ressalta a importância da vacinação, quase 3 mil crianças já foram vacinadas em Londrina sem nenhuma reação. Isso mostra a segurança, a eficácia da vacina. Nós estamos prestes a começar o ano letivo. A nossa expectativa é que em fevereiro a rede municipal volte a partir do dia 7 e nós queremos fazer isso com segurança, de forma adequada, organizada, que as crianças estejam protegidas e isso com certeza passa pela vacinação. Bom, o secretário de saúde, Felipe Machado, falando sobre o aumento da procura pela vacina no caso das crianças. Então, cerca de 3 mil crianças já receberam a vacina aqui em Londrina. Bom, o estado recebeu aí um lote de Coronavac destinado também para as crianças com mais de 8 anos. Isso ainda não foi disponibilizado para os municípios, não se sabe exatamente quando chega em Londrina, por exemplo, e nem a quantidade. Mas aí surgiu uma dúvida. Bom, até então as crianças estão sendo vacinadas com a Pfizer, que é numa quantidade menor, num frasco diferenciado. E a Coronavac, será que tem o mesmo efeito aí para as crianças? Que quantidade de vacina? É igual de um adulto ou não? Quem responde essas dúvidas, essas questões, é também o secretário de saúde, Felipe Machado. Vamos ouvir. Nós devemos receber aí nos próximos dias já algumas vacinas da Coronavac, que é o mesmo imunizante dos adultos, diferente da Pfizer, que há uma alteração em relação ao frasco, quantidade, dosagem. A Anvisa aprovou a utilização da Coronavac em crianças de 6 a 11 anos, desde que não sejam crianças imunossuprimidas, com baixa imunidade, da mesma forma para os adultos. Então, as nossas equipes já estão treinadas e aptas a realizar essa vacinação. Estamos organizando o sistema de agendamento da Prefeitura de Londrina, para que quando a gente utilizar a vacina da Coronavac, nós também tenhamos alguns alertas aos nossos vacinadores em relação dessa vacina nos boxes de vacina.